Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, é monar, tenha fé, Deus é bom todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Bom dia, bom dia, bom dia, feliz domingo, domingo abençoado, não deixe de ir na igreja hoje em busca a igreja, ir perto da sua casa, vai buscar o Senhor, vai buscar a presença de Deus, estamos no mês da aliança, construção, através da oração, jejum, palavra e temor e estamos estudando o livro de Neemias, estamos na lição 14, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1, daqui a pouco vamos orar, se você tem nomes para oração, prepare aí para orar conosco, o Espírito de Deus trabalhando através da palavra de Deus traz avivamento, ouvir a palavra de Deus causa avivamento, capítulo 8, versículo 1 de Neemias diz, então todo o povo se reuniu em massa na praça em frente ao portão das águas e disseram ao mestre Esdras que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor havia dado a Israel, no primeiro dia do sétimo mês o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a reunião composta por homens, mulheres e todos os que tinham o uso da razão e da manhã até o meio dia ele leu na presença de todos eles, em frente à praça, em frente ao portão das águas, todas as pessoas estavam atentas à leitura do livro da lei, eles disseram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei, isto mostra que o Espírito de Deus estava agindo antes mesmo da leitura da palavra, as pessoas não se reúnem com um só propósito, as coisas de Deus ela não pode ver, a menos que o Espírito de Deus se mova no meio delas, a palavra de Deus não pode fluir, não pode fortalecer, então Esdras foi esse escriba que trouxe essa palavra, veja o versículo 4, como a palavra de Deus foi recebida, versículo 4, mestre Esdras estava com uma plataforma de madeira construída para esse propósito, também em pé à sua direita estavam alguns homens, à sua esquerda outros homens, de Deus, ali levitas, homens importantes, no versículo 5 ele diz, então Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, visto que ele podia ser visto acima de tudo, de todos, e quando ele abriu, todos se levantaram, então Esdras louvou o Senhor Deus Todo-Poderoso e todo o povo com os braços levantados, responderam, amém, amém, então eles se curvaram, se inclinaram para tocar o solo com suas testas e adoraram ao Senhor, então veja, quando ele se levantou, o escriba, o sacerdote e abriu a palavra de Deus, todas as pessoas, todo o povo estavam atentas e eles em respeito à palavra de Deus reconheceram que a palavra do Senhor não palavras de homens e a honraram e todas as pessoas responderam e essa obra da palavra de Deus causa o espírito reagir no coração, veja, o povo agradeceu a Deus em primeiro lugar dizendo amém, amém, quando Esdras abençoou, glorificou o Senhor, eles louvaram o Senhor levantando as suas mãos, eles adoraram ao Senhor se curvando diante de Deus, aleluia, e eles deram a ação de graças, oração e louvor são todas demonstrações de como o Espírito de Deus e a palavra de Deus estão trabalhando em nós. Aleluia, meus irmãos, que a palavra de Deus tenha temor, possa trazer temor ao seu coração, é o que está faltando nos dias de hoje, as pessoas não têm mais temor, as pessoas estão perdendo temor pela palavra, as pessoas só recebem, só escutam aquilo que querem. Quando elas recebem algo que lhes favorece algo que agrada, então elas respondem com muito amor. Quando elas escutam coisas que não gostam, a resposta é negativa, elas não aceitam, elas respondem negativamente, elas rechaçam, rejeitam. Por quê? Porque não tem temor, não tem espírito, é pura carne. As pessoas estão andando na presença de Deus, na carne, que Deus tenha misericórdia, porque isso é muito perigoso, porque só o Espírito de Deus pode nos ajudar a permanecer agradando a Deus até o dia da sua vinda, até o dia da nossa partida. Muita gente estão brincando com as suas vidas, pensando que já estão salvas e que podem fazer o que querem, que o Senhor venha trazer temor a cada um de nós. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa trazer então esse espírito, Senhor, de temor ao coração de todos que estiverem escutando. Eu coloco aqui diante do Senhor o nome de Janaína Gomes, Adriana Santos, Maria Helena, Daniese, Miguel, Elizabeth Cruz, Brisa, Délio Melo, Sandra, Tatiana, Luiz e outros, meu Deus, que estão passando por um momento difícil, que nesse momento de oração o Senhor venha entregar o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da transformação dessa casa, desse lar, dessa família. Nós estamos, meu Pai, lutando em oração para que haja uma reconstrução, meu Pai, do lar, da família, do trabalho, do matrimônio, da fé. Mas para isso, o teu espírito tem que agir, porque o espírito que efetua a carne para nada se aproveita, o espírito que vivifica. A palavra de Deus é o espírito de Deus. O resto é letra. A letra mata, mas o espírito que dá vida, Senhor. Então vem, meu Deus, nessa manhã, através dessa oração, vivificar a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, meu Pai, em todos os lugares. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, declaramos e decretamos nesta manhã o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da transformação sobre a vida de todos. Que recebam a bênção de Deus, que sejam abençoados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Fiquem na graça, na paz de Jesus Cristo, em vitória sempre. É monar, tenha fé, Deus é bom, todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom. Por sempre, permanece.